E aí sertanejados, obrigado pela companhia, já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui atualizando vocês com as novidades e informações quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação. Gustavo Lima causa grande polêmica com Luan Santana ao fazer live na mesma hora do cantor e será acusado de atrapalhá-lo. É isso aí galera, não sei se vocês estavam acompanhando, mas o Luan Santana anunciou uma live com Fernando e Sorocaba há um certo tempo. O nome da live é Início e até então nenhuma divulgação de outra live tinha aparecido pro mesmo horário. Mas acabou que o embaixador realizou uma live no Instagram na mesma hora e acabou gerando uma forte polêmica nas redes sociais. As fãs do Luan não gostaram nada nada da ideia e criticaram muito Gustavo, até porque a live do embaixador estava muito boa e tendo muita audiência, ainda mais com a participação do Jorge Henrique, do Felipe Araújo e do Tiago Brava. Alguns seguidores acusaram Gustavo Lima de atrapalhar a live do Luan intencionalmente e também do Fernando e Sorocaba, causando assim um burburinho e acendendo aquela velha rivalidade entre os dois grandes artistas. Agora na opinião aqui do canal se atrapalhou ou não, acredito que não era a intenção do Gustavo. Aliás, eles tem uma boa relação ali né, o Gustavo e o Luan se respeitam e acredito que foi realmente casual e em outra rede social também. A live do Gustavo foi mais curta e foi de surpresa mesmo e arrecadou contribuições pros músicos que estão parados aí durante essa pandemia. Na opinião do canal então não há motivos para polêmicas, tem espaço pra todo mundo e eu não sei se vocês notaram isso também, mas o público do Gustavo Lima é diferente do público do Luan, não se misturam aí de certa forma e aos poucos foi acontecendo naturalmente. E claro que nenhum dos dois está errado, são grandes cantores que representam muito bem o nosso sertanejo. Mas quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham? Qualquer novidade já sabem que eu trago aqui pra vocês com todo carinho e sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Os nossos músicos do Brasil, que será doado aqui nesse Pix hoje, eu vou dobrar, tá bom? Os nossos Brasil, os nossos músicos, ok?